Luiz Antônio, Luiz Souza Andrade, Luiz Andrade Já aqui ao vivo, Luiz Andrade, portador de necessidades especiais Luiz, aqui acompanhando esse fórum diocesano Doutrina Social da Igreja, é importante esse fórum Luiz Você que tem deficiência visual, cuidar da população, das pessoas com deficiência também É um trabalho social e a igreja precisa estar presente E atenta a essas necessidades da população e da sociedade de um modo geral, Luiz Seja bem-vindo mais uma vez à Criativa Sim, nós temos que ter o cuidado muito com a pessoa portadora de deficiência Porque todos eles são capazes, somos cidadão comum, igual qualquer pessoa Tem direitos e deveres E nesses direitos e deveres, ser incluso na sociedade é muito importante Inclusive nos movimentos sociais, como a Igreja Católica e outros movimentos também participativos É de suma importância a gente estar incluso, estar participante E a gente contribuir de acordo com a nossa capacidade, com a nossa influência Para que as pessoas tenham uma situação, uma vida melhor Não só os deficientes, mas todas as pessoas que necessitam de uma vida melhor, de uma vida digna Pois é, Luiz Andrade, que é de São Miguel das Matas É claro que há muitos anos, Luiz, você participa desses movimentos sociais Buscando sempre a igualdade entre as pessoas Não só lá na Igreja Católica, mas também na sociedade de um modo geral É importante essa preocupação, e você está envolvido ao longo de todos esses anos Agora também continua, né? Sim, continua, sempre estive envolvido em participação em colégios Em força escolar Mostrar a vida de uma pessoa com deficiência na comunidade E mostrar também que a gente, todos nós somos capazes Independente de uma deficiência ou não Que a gente, e agora eu continuo, claro Enquanto tiver forças, tiver com a consciência, né? Normal, né? Tiver com pensamento positivo Tiver ainda com forças Eu vou continuar participando Porque é uma coisa que cresce a gente E a gente está contribuindo com a nossa participação Para que tenha uma sociedade mais justa, mais humana Nosso município em geral Mas em toda a comunidade em geral Luiz, é importante Não ter esse preconceito até entre as religiões Acho que todo mundo tem o mesmo foco Todo mundo tem um único Deus E isso foi passado aqui hoje É preciso saber que todos nós somos filhos de Deus Todos nós somos iguais Isso é a mensagem principal e final aqui no evento de hoje Isso, essa mensagem é muito importante Que todos nós somos filhos de Deus Eu tenho relação de amizade com todas as pessoas Com evangélicos, com pessoas espíritas Tenho pessoas da minha família também E a convivência é mais do que natural e normal A gente respeitar a individualidade do outro O que o outro, não querer que todo mundo seja igual a gente Que a gente não pode querer que as pessoas sejam iguais Cada um tem seu modo de pensar, modo de agir, modo de ação E a gente juntando todos, de acordo com a experiência de cada um A gente pode levar esse mundo melhor Com a situação mais fraterna, mais humana Então essa convivência com todas as pessoas Que pensam diferente, que até ajam diferente Mas é importante porque juntando tudo Está no denominador comum Claro Com certeza Obrigado Luiz e boa sorte sempre Esse papel tão importante seu ao longo desses anos Também, mesmo com deficiência, mas apoiando a igreja E trazendo esse papel social também Obrigado e boa sorte sempre Agradeço a vocês pela criativa estar aqui, cobrindo esse evento Quer dizer, para o nosso município É muito importante a contribuição de vocês Para que o nosso município fique ciente E fique também participando, mesmo longe Mas participando dos nossos debates E dos nossos estudos aqui Muito obrigado Obrigado Luiz Obrigado Luiz Obrigado.